Olha só, tem uma princesa linda aqui no cantinho da arte de hoje. Qual que é o seu nome, minha princesa? Melissa. Melissa. Tá aí, adoro esse nome. Posso chamar de Mel? Pode. Pode. Linda, maravilhosa, doce, com a Mel. Linda demais. Você gostou da sua tiarinha, Mel? Gostei. Gostou? Você acha que é difícil de fazer? Não. Não. É super fácil, é super tranquilo, tá? O segredinho tá aqui, ó. Você vai pegar uma tiarinha que você já tem na sua casa, certinho, que você já não usa mais, porque fala assim, ah, já cansei dela, quero reformar, fazer uma coisa diferente, certinho. Vai pegar uma tirinha de EVA, ó. Você fez um tambor ali, um tamborim. Então, ó, você vai pegar uma tira... Já é músico, né? Com quatro anos já é músico, tá? Aí, tá tocando, tá fazendo fundo musical aqui do nosso programa. A tiarinha, então, ó, você vai escolher, certinho, a cor que você quiser de EVA. Pode ser estampadinho como essa. E aí vocês estão vendo, ó, que a tiarinha, ela é mais fina, tá ok? Que a tirinha que eu cortei aqui de EVA. E é de propósito, tá, galera? Não é porque a gente cortou errado, não. É pra destacar bem esse EVA tão bonitinho aqui, tá ok? Então ela vai ficar assim. Quando você usar, ó, ela vai ficar normal, certinho? Aí tem um segredinho aqui na parte de cima, ó, que são as contas coloridas. Então, pra fazer esse detalhe de contas coloridas, nós vamos, ó, usar aqui uma linha, certinho, um fio de pesca. Você vai colocar aí quantas continhas você quiser, ó, tá tudo aqui bonitinho, né? O giliário já tava tomando conta pra mim, tá? Você vai fazer do tamanho direitinho aqui da tiarinha, tá ok? Aí nós vamos pegar, nós vamos colar pontinha, ó. Vou pegar aqui a pontinha, eu vou colar aqui, certinho. Dá pra mim giliar de aquele prendedorzinho que tá aí. Isso, obrigada! Ó, e aí tem um segredo, tem um segredo. Nós vamos colocar o prendedor aqui, ó. Desse jeito, viu, Mel? Pra ficar bem firme aqui, tá? Aí você vai pegar e vai puxar até a outra pontinha, tá? Mas aí pra não cair, o que que você faz? Você pode pingar uma gotinha de cola ali no centro também, tá? Então, opa, errei na direção da cola, mas tudo bem, não tem problema, certo? E a gente aperta bem assim e aqui vai ficar a nossa continha colorida em cima, certinho, da tiarinha aqui que você acabou de fazer. Dá esse outro prendedor pra mim, Gi. Aê, obrigada, meu anjo! Então, ó, vou deixar aqui os dois presos, tá? Um de cada lado, certinho. Assim que secar tudo direitinho, eu já posso usar a minha tiarinha igual a Mel tá usando aqui, tá ok? Então, essa é uma sugestão de cores aqui, mas você pode fazer do jeitinho que você preferir aí na sua casa, certo, princesa? Certo! Gostou? Gostei! Foi fácil? Foi! Foi muito fácil! Você pode aproveitar esse intervalo e fazer a sua tiarinha, certinho. Essa daqui vai de presente pra Mel e você pode fazer uma pra dar de presente pra sua amiga, certinho?